Ah, 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 ah Muita atividade que o DJ Pernambuco vai passar enviado Moleque é o bicho, na pista tá chato Andando bem trasladinho, com as melhores do lado Tipo shake no bagulho, a novinha tudo gama Conhece o DJ Pernambuco, queridinho das piranha Conhece o DJ Pernambuco, queridinho das piranha Piranha, safada Piranha, safada Chama o Pernambuco no WhatsApp pra poder entrar na vaga Muita mídia envolvida, muita mídia envolvida Arramina do capão implora pra sentar na pica, porra Muita mídia envolvida, muita mídia envolvida Arramina do valo velho implora pra sentar na pica, caralho Muita mídia envolvida, toma Muita mídia envolvida, arramina do chagadeiro implora pra sentar na pica Naquele pique, só couro brabo, elas querem o Pernambuco que tá viciando o rap Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Meu caralho novinha maluca, meu caralho novinha maluca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da pirata Nem precisou de pedir, ela veio por cima da pirata Aí Pernambuco, esse é o ritmo Senta a porra, vai caralho Foi, foi pro baile do Pernambuco e levou duas amiga em cima do salto 15 Ela dançou nas inimigos, engatilhou a poupa no chão Fez ela bater, 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 bater palminha Pá 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 palminha, pá 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 palminha Engatilha a bunda no chão e faz ela bater palminha Pa-pa-pa-pa-pa-palminha, pa-pa-pa-pa-palminha Engatilha a bunda no chão e faz ela bater palminha Muita atividade que o DJ Pernambuco vai passar enviado Ele é o bicho, tem ruído de São Paulo, é o trem